Música Então o volume vamos deixar padrão no 100 Vamos ver idioma, idioma Por, por, português Mano, na moral, acho mó da hora quando o jogo deixa em português Valoriza, porque é mó ruim, mano A gente comprar o jogo vem tudo em inglês pra gente, mano Custa nada deixar em português, né velho Meu, tá achando estranho esse sotaque, velho Por favor, tem que salvar a minha filha Espera Espera Vão mandar um problema Não podem fazer isso Estranho esse sotaque, velho Por que é que não mandam uma pessoa real? Meu, quem manda uma pessoa real? Meu, é português de Portugal, velho Por que não? Do it some time Not the thing on the bottom Salve, galera Vem embora a área No vídeo de hoje, um testezinho nesse jogo Detroit Become Human É a versão Demon Está gratuita na Steam, tá? Se quiser baixar e jogar com a vontade Nas configurações gráficas, deixei em Full HD O jogo limita em 60 ou em 30 fps Não dá pra deixar ilimitado Então deixei no 60 As configurações que o jogo trouxeram pra mim Foi na qualidade média Então não quis mudar Como foi a opção automática do game Eu deixei Porém, provavelmente Se quiser jogar isso aqui Pode ser no mínimo Porque o jogo não tem tanta questão de Você ficar vendo a qualidade do game Como é a mais parte história Que tem Então você vai ficar Não tem muita ação Essas coisas que vai Dar uma queda brusca no fps Então deixei no médio mesmo Poderia ter testado no baixo Deixei no médio Cravou em 60 fps Em alguns momentos Desce, mas tudo bem Em relação ao game O game é tipo história, tá, galera? Você vai tomando decisões Ali com aquele Android Ele é tipo um policial Um investigador Alguma coisa Isso eu não sei muito bem da história Mas eu sei que você vai tomando decisões, tá? Então Eu deixei como uma história, tá? Entretenimento Pra ficar mais divertido O game teve uns Quase meia hora de jogo Então reduzi bastante Só pra ficar mais interessante Ficar mais divertido pra vocês Beleza, galera? Espero que vocês curtem Tamo junto Então vamos lá, galera Me chamar aqui Vamos ver o que é pra resolver Tô brincando com a moedinha Troco do pão Moeda vai, moeda vem Moeda vai, moeda vem Opa, segurou a moeda Parou, rapaz Nós é brabo Vamos ver o que é pra fazer aqui Chamar a gente E aí, meu consagrado Beleza? É, negociador chegou, rapaz Aqui é o negociador Vamos ver o que tem de interessante aqui Deixa eu ver essa fotinha A foto da família Interessante A família é bonita Vamos ver realmente o que é pra resolver Vamos lá Saber o que tá acontecendo Casa bonita, hein? Ó Meu coração tá alto Opa, minha senhora Pode falar Espero o que? Ué Mandar um droide Você queria que eu mandasse o que? A Apple pra salvar? A androide vai dominar o mundo Eu sempre falei isso Mas eu sou real, mulher Essa mulher tá doida mesmo Vamos procurar esse capitão Acho que é você Você que é capitão? E aí, capitão suave Me chamo Corno Ô, mano Esse meu nome aí tá zoado, hein, velho Connor Vamos lá Já tô vendo que esse capitão é folgado, hein, mano E aí, capitão? O que você manda? Não, ninguém vai cair, não Tá suave E aí, qual que é o nome do vagabundo? Ué, quer saber o nome do vagabundo, pô? Tá tirando também E aí, vamos desativar então ele Cabou Fechou Ó, o cara ficou bravo, mano Tá bravo, esse maluco Esse capitão tá me tirando, rapaz Vou resolver sozinho isso mesmo É, capitão besta, mano Vamos resolver sozinho Vamos ver O que que é isso aqui no chão? Um sapato, um tênis Examinado, meu filho Agacha pra pegar Isso, não Agacha, mano Pega o negócio aí Boa A menina tinha um Nike, hein O Cessano O sapato da criança Criança de refém Pode estar ferida Vamos ver Ó, ó Isso aqui vocês mangem, hein Quem joga CS mangem É que isso aqui é o Hack, mano Tá de cheat Deixa eu ver Ih, rapaz O maluco tá com a menina, velho Que viagem Descobri o que tá acontecendo Vamos ver o que tá acontecendo Ó, o corpo do vagabundo aqui Deixa eu examinar Ih, rapaz Morreu, mano Morreu Vou examinar o que tá acontecendo aqui contigo Ih, rapaz Tem tipo um cheatzinho aqui, ó Identificou o cara Já viu o que que tem Ih, né Se tem um hack, tô falando Tô vendo dentro o cara lá Ih, rapaz Mas tem o retrospectivo O replay Olha lá A gente tá vendo o que que aconteceu com o cara Como que ele morreu Eita, a bexiga Foi só uma bala, mano Rapaz Vamos ver de novo o que aconteceu aqui Uh, uh, uh Tomou um tirinho Tem um negócio pra examinar ali A menina testemunhou Tá safe Então a gente já tem quem falar Opa, caiu um negocinho ali, ó Olha lá, ó Ah, rapaz A mina O que é isso? É ela mesma Você mesmo que eu vou usar Vem cá, rapaz, ó Agora nós estamos armados Agora a quebrada venceu Fala com nós Que é nós, ó Não, vou pegar Não vou deixar, não Pega aqui Oxi Resolvi essa fita agora Se liga Ih, meu consagrado Como que vai ficar resolvido Vamos lá Deixa eu falar com a menina aqui Com licença Tá tudo bem, filho? Eu não quero morrer Eu não quero morrer Ah, ninguém vai morrer Relaxa Ninguém vai morrer, não Acredita que vai ficar suave Ai, mano, que fresco Agora não pode ouvir um ventiladorzinho Agora um barulhinho de ventinho Não pode ouvir Ô, mano Pode dar um rolê, vai Tá suave Vai, vai, vai Pode dar um rolê Circulando, circulando Só o controle nada O negócio aqui tá tenso Tá só o controle não E aí, fiz o que pedi E tu pedi agora Agora na confiança Vamos trazer a confiança aqui, ó E aí, confia em mim Tá suave E aí você aqui Você e eu Tá ligado? Não, relaxa Eu quero um carro Não, quer um carro Te dou um carro do Uber Quer um carro do Uber O negócio é o seguinte, pai Aqui nós joga CS Tá ligado, né? Aqui nós é jogador de CS O negócio é o seguinte, ó Headshot Quer outra Vou dar outra Não tem essa não Então galera O vídeo vai ficando por aqui Tentei resumir o máximo possível Mas se vocês conseguirem entender Como que é a lógica do jogo Tá? Vocês vão escolher as opções E você que decide a história Tem várias opções, tá? Nessa aqui eu consegui salvar a menina Tem histórias na qual a menina morre Então assim Você decide, beleza? Ó o delegado safado aqui Que não confiou em mim Mas é isso aí galera Dúvidas, críticas Ou sugestões Deixe seus comentários Obrigado por ter assistido até aqui Curte e compartilha Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintal